Olá pra você que acompanha a TV Teresina Diário. A partir de agora você ficará muito bem informado com os principais destaques que foram notícias durante a semana. Aqui no Informe Semanal, notícias comentadas por mim e Lorraine Menezes. Tudo bom Lorraine? Tudo ótimo Tiago. Hoje a gente tem três assuntos e os destaques que daqui a pouco o Pedro Silva vai trazer pra vocês. Hoje a gente vai falar de eleições que ainda é o assunto do momento. A gente vai falar sobre segurança e sobre saúde. Então já vamos começar falando sobre eleições. Aqui a gente recebe hoje em Teresina a primeira dama Michelle Bolsonaro que visita hoje o estado a fim de reuniões com o bolsonarista a fim da campanha de segundo turno do seu esposo. O presidente e candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro. Ela já deve ter chegado. Se não chegou ainda já deve estar chegando. O portal Teresina Diário também está lá fazendo a cobertura e você pode acompanhar mais detalhes no site. E essa informação, toda essa receptividade foi feita pela presidente do PL aqui do Piauí que é a Samanta Cavalca. E além da primeira dama que visita hoje o estado, a gente recebe amanhã o candidato e presidente Jair Messias Bolsonaro aqui também em Teresina. Ele deve chegar por volta das 9 horas e ele vem num evento que será realizado no espaço Atlantic City. A visita dele tem como objetivo de conquistar mais votos aqui no Piauí. Um estado que ele teve apenas 19,90% dos votos. E aí ele deve, como eu falei, ele deve chegar por volta das 9 horas no aeroporto senador Petrônio Portela, desculpa. E vai discursar para lideranças políticas e apoiadores. Essa passagem dele aqui vai ser super rápida porque logo depois ele tem mais uma agenda. Realmente, né, Lorraine? Um grande desafio aí para o nosso presidente Jair Bolsonaro, né, vir num estado onde teve esse porcentual de rejeição, não é isso? Agora vamos mudar de assunto, né? Falar de mais um programa que vem se destacando aqui dentro, destacando dentro da nossa programação, que é o Teresina Diário Entrevista. Nesta terça-feira nós recebemos o delegado-geral da Polícia Civil, Lúcio Queico, que ele falou justamente sobre essa questão do fortalecimento da segurança pública, não só em Teresina, mas como também no estado do Piauí. Ele falou sobre essas ações voltadas a essas violências, ao combate, né, a essas guerras entre facções, como ele mesmo fala que é denominado guerras, onde tem muitas, muitas mortes aí na nossa capital, principalmente no litoral do estado do Piauí. Também, né, ele debateu sobre essa questão do enfrentamento às drogas, né, que é o primeiro passo para essa briga de território entre essas facções, que é justamente essa questão de quem vende mais, de quem pode e tudo, né. Ele destacou também sobre uma apreensão de drogas, que foi realizada também nessa semana aqui em Teresina, parabenizou a Secretaria de Justiça pelo excelente trabalho que ela vem desenvolvendo dentro dos presídios, falou também sobre a queda nessa questão de brigas e de mortalidades dentro de entrevistas, ou dentro do presídio, perdão. Exatamente. E aí a gente percebe, né, Tiago, que ao longo das semanas é mais homicídios e, consequentemente, mais prisões, mais ações da polícia. A gente percebe que todos os dias há uma ação da polícia, há uma apreensão, uma prisão, e é uma situação que realmente merece toda essa atenção da segurança pública, né. Então, vamos mudar mais uma vez de assunto. O governo, ele liberou vacina contra a Covid-19 para crianças a partir de seis meses, né. Essas vacinas, elas serão ali para criança de seis meses até quatro anos de idade que tenham comorbidades. Essa informação, ela está, né, relacionada à pasta que receberá um total ainda de vacinas que não foi definido. Então, a gente ainda vai apurar mais sobre essa quantidade de vacina, até porque ainda não foi divulgada. Então, a aplicação da vacina, ela é para essa faixa etária e ela tem um detalhe muito importante sobre a dosagem. Essa composição, ela é diferente das antes utilizadas para faixas etárias previamente aprovadas. Então, a formulação dessa vacina, ela está autorizada apenas para três doses, né, e com apenas 0,1mg, né, equivalente a 3mg, né, da vacina será aplicada para essas crianças. E também, outro detalhe muito importante, Tiago, a gente observar, é a questão, né, das duas doses, as duas primeiras doses serão administradas com três semanas de intervalo e seguida, né, de uma terceira dose administrada em pelo menos oito semanas após a segunda dose. E outro detalhe, é importante frisar, é que a tampa, né, dessas vacinas, ela é diferente. Ela vai ter uma corvinho justamente para os profissionais, né, de saúde não se confundirem ali e aplicar uma dose, né, a mais ou a dose errada na criança. E ela, a vacina é a Pfizer, então vai haver aí essa identificação até também para os pais, para os familiares já estarem atentos e saber ali que a sua criança está recebendo a vacinação correta. Pois é, Lohair, então uma boa notícia aí para a população sobre mais saúde, mais qualidade de vida através dessa vacinação. Vamos falar novamente, né, ressaltar, destacar a TV Teresina Diário, que toda terça-feira apresenta a vivo o programa Teresina Diário Entrevista, que ocorre em um dos espaços do Grand Hotel Arrey. Bom, e você, se perdeu algum programa, pode acompanhar através da TV Teresina Diário, que fica logo dentro do portal TeresinaDiário.com e através do YouTube. Aproveita, vai lá, se inscreve no canal, também ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Além disso, o Teresina Diário, ele conta com o podcast Papo Aberto TD, que ele está transmitido pelo YouTube, pela TV Teresina Diário e também através do Spotify, trazendo muitas conversas, experiências e muito mais. Exatamente. E o nosso informe vai ficando por aqui, né, gente? Não pode deixar de utilizar para você curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo nas redes sociais. Então, até o próximo informe. Até mais.